Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo todas as informações do Jogão de Bola Santos e Paysandu, onde você pode assistir ao vivo, horário, escalações, desfalques, arbitragens e todas as informações do jogo da primeira rodada da Série B do Brasileirão. Antes eu peço a você, meu amigo, alô torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Vai começar a Série B do Campeonato Brasileiro para o Santos. Santos e Paysandu jogam neste sábado às 16h30 na Vila Belmiro, primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Santos volta a campo pela primeira vez desde o vice-campeonato no Paulistão. O Peixe inicia a principal missão desta temporada de reconstrução, conquistar o acesso para a Série A do Brasileirão. Em sua primeira participação na Série B, punido pelo STJD, o Alvinegro não contará com a força das arquibancadas neste início de competição. O jogo contra o Paysandu é o primeiro de três com portões fechados como mandante. Campeão invicto do Parazão, o Paysandu joga a Série B após cinco temporadas distantes do torneio. O treinador Hélio dos Anjos prega cautela e tem o objetivo de conquistar 45 pontos antes de pensar em acesso. A transmissão TV Globo para a Baixada Santista e Vale do Ribeira, Sport TV e Premiere. Vamos conferir prováveis escalações. O Santos, o técnico Fábio Carilli. O técnico teve aí as duas últimas semanas livres para trabalhar com foco apenas na estreia da Série B. Neste período, o Peixe teve as saídas do zagueiro Messias, do lateral esquerdo Felipe Jonathan e do atacante Marcelinho. Porém, a base da equipe vice-campeã paulista foi mantida. Para enfrentar o Paysandu, o treinador Santista ainda não pode contar com o zagueiro Jair e o atacante William Bigode, que se recupera aí de lesões. A expectativa é que o atacante Julio Furck, que atuou cerca de 30 minutos apenas na decisão do estadual contra o Palmeiras, volte a ser titular neste sábado. Provável time tem João Paulo, Aderlan, Joaquim, Gil e Rainer. João Schmidt, Diego Pituca e Juliano Otero, Furck e Guilherme. Repetindo, João Paulo, o goleiro, Aderlan na lateral direita, Joaquim e Gil formando a dupla de zaga e Rainer na lateral esquerda. O meio de campo com João Schmidt, Diego Pituca e Juliano e o ataque Otero, Furck e Guilherme. Quem está fora? Rodrigo Falcão, lesão no joelho esquerdo. Keivson, também lesão no joelho esquerdo. Alisson, fisioterapia, Sandri e William Bigode também na fisioterapia. E Jair, incômodo na parte posterior da coxa na semana passada. E o Paysandu do técnico Hélio dos Anjos. O Paysandu tem várias novidades para a Série B. Contudo, já não conta com jogadores como o lateral esquerdo Jefferson, dispensado, o atacante Leandro, o meia Juninho e o zagueiro Nailor, que não estão registrados no campeonato. Para esta partida, o time bicolor não conta com o Biel lesionado. Sendo assim, Robinho, que reencontra o Santos, deve ser o titular. Na zaga, Lucas Maia não está 100% e deve dar lugar para Quintana. Provável time tem Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Quintana e Brian. Vilela, João Vieira e Robinho. Edinho, Jean Dias e Nicolas. Quem está fora? Biel e Lucas Maia estão lesionados. Árbitro da partida? Lucas Guimarães, Rechatico Horn. Assistentes? Michael Stanislau e Jorge Eduardo Bernardi. Quarto árbitro, Guilherme Nunes de Santana e no VAR, o Gilberto Rodrigues Castro Jr. Está aí todas as informações do Jogão de Bola. Santos e Paissandu, a estreia do Peixão na Série B do Campeonato Brasileiro. E você, torcedor do Peixão, quem ganha essa parada? Qual vai ser o placar? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Se inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Santos e sobre a Série B. Não esqueça, hein? Joinha sempre, joinha sempre, que apoia demais o canal. A todos, muito obrigado, bom jogo, beijo no coração e fique com Deus.